Estamos aí há poucos dias da Copa do Mundo e somos surpreendidos por um aumento das taxas aeroportuárias, taxas de embarque, taxas por excesso de bagagem e etc. Isso tudo é muito natural se nós tivéssemos um bom serviço, se nós fôssemos para os aeroportos, sobretudo nesse momento em que o Brasil está se mostrando para o mundo, com várias cidades e sedes sediando jogos, em petição de miséria, com aeroportos caindo aos pedaços, planos que não saíram do papel, é uma vergonha. Não bastasse o serviço já ser caro e ruim, ele ainda aumenta muito mais na véspera da Copa. Isso devia servir de uma bela reflexão para a nossa incapacidade de fazer as coisas bem feitas. Deixamos tudo para a última hora, tudo para o improviso, aí de repente entra ali uma concorrência, as empresas se arrumam entre elas, aquela que ganha não tem a capacidade de executar a obra, daqui a pouco vem um órgão de fiscalização, diz que o preço estava excessivo, daqui a pouco aparece que houve desvio de dinheiro, daqui a pouco aparece que tem um político ou um partido político que se beneficiou com aquilo, que indicou alguém, que a empresa vencedora é de algum parente, de alguém ligado a algum político importante. Nós estamos cansados, estamos na verdade bastante envergonhados de realizarmos uma Copa do Mundo com balcões improvisados, com galpões de exército nos aeroportos, com aeroportos que não funcionam, malas que não chegam, banheiros que fedem uma situação deprimente e que só faz com que a nossa imagem fique cada vez pior lá fora para o resto do mundo. Um dos legados que se esperava com a Copa era de que nós tivéssemos aeroportos melhores. Nós perdemos tempo, ficamos anos discutindo o modelo de gestão dos aeroportos. Resolvemos privatizá-los, os principais do Rio, São Paulo, Minas Gerais, no final do ano passado, ou seja, faltando praticamente um semestre para a Copa do Mundo. E isso fez com que as empresas que assumiram a gestão dos aeroportos ficarem sem a responsabilidade de fazer a obra, porque uma coisa é quem administra, a outra coisa é quem é o nome do aeroporto, que ainda é o governo, através do seu órgão específico, que é o infra-aero, a quem cabe fazer todas as obras. Então, na verdade, isso é culpa dos nossos governantes, que não fizeram a tempo o dever de casa, não fizeram a tempo aquilo que prometeram, não fizeram a tempo aquilo que se comprometeram com a população brasileira, com o público internacional que vem assistir os jogos e agora nós temos que conviver com os aeroportos nesse estado de improviso e de péssima qualidade de serviços. Infelizmente, esse é o Brasil. Espero que nas outras coisas que ainda estão por ser inauguradas, sobretudo como nas obras de infraestrutura de transporte, também não passemos tanta vergonha assim. Eu sou Gilberto Braga, titular da coluna Economês, do jornal Boas Novas Brasil. Não deixe de mandar o seu comentário, o seu recado ou simplesmente de curtir a nossa coluna. Forte abraço, até semana que vem. Forte abraço, até semana que vem.